Eu lhe apresento, Candinho, seu filho. Candinho, lhe apresento Dona Anastácia, sua mãe. Oi. Meu filho. Que tem esse abraço, casa. Se decidir bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro afeto e paz não te faltar. Eu só quero leve da vida pra te levar e o tempo para. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá